E, bom, fora isso, fora isso, a autoestima que se produziu na população, um sentido de, como se chama essa coisa de você fazer o seu negócio, como é que é o... Sei lá. Não, não, é esse nome que se dá, ó, ó, você... Iniciativa? Iniciativa, mas sim, mas como é, você ser o seu próprio patrão... Ah, faça você mesmo. Empreendedor. Ah, empreendedor.